E ela vem toda na frente, pulseira de Pandora Tirando meia hora na cara das invejosas Pros flecha, ela não pousa, sabe que é gostosa E de qualquer ângulo fica maravilhosa O problema é que essa morena da pane No meu sistema, coração com gosto ruído Até faz eu repensar o meu lema de incerto 99,99 da força de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo pra nada e o pior que eu quero tudo Dilema que tá tirando, pensando no rapatinho daquilo Mas o meu coração tá sudo Meu lema é zero, pego, mas tô perdido, arrego Basta só lembrar do beijo que eu gosto de quero mais Ela chegou do jeito, diz que eu vingurou inteiro Desse meu fim psicológico e agora o pé que faz Coração do maluqueiro, rodou do entalalejeiro Fala, vai tentar brindado, nem sempre ia ser chacate O problema não é dinheiro, tem o coração otário Que se iludir bem mais fácil do que a bebida do pai E ela vem toda na frente, parceira de Pandora Tirando meia hora da cara das invejosas Pros flash ela de brosa, sabe que é gostosa E que de qualquer ângulo fica maravilhosa Mas o problema é que essa morena da pande no meu sistema Coração com curso cuido Até faz eu repensar o meu lema de zero Pro 99,199 da foto de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema que não vai Ela é tudo, nada e o pior que eu quero tudo Dilema que tá tirando meu sono Da paixão que tá sudo, mas o meu coração tá sudo Meu lema é zero, pego, mas tô perdido, arrego Basta só lembrar do nome que eu gosto de quero mais Ela chegou do jeito, diz que eu vingurou inteiro Desse meu fim psicológico e agora o pé que faz Coração do maluqueiro, rodou nem da ponteira Pro 99,199 da vontade, não é sempre essa sacada O problema não é dinheiro, é o coração latal Que se ilude bem mais fácil do que a medida do pai Rodou nas curvas da família que já mancha e manipula Faz travessuras, só tipo canaçuta que se abençoe O coração que enlouquece Rodou nas curvas da família que já mancha e manipula O coração como é que expressa, faz travessuras Só tipo canaçuta que se abençoe O coração que enlouquece Jovem, Jovem 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 Otinário Jovem 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 Jovem